Primeiramente, obrigado por estar aqui. Um beijo pra todo mundo que tá assistindo a gente. Cara, a gente tá muito feliz. Eu sempre até falei com a Rafa assim, eu ainda não estou ansiosa, mas ficarei amanhã. Tá? Então faz parte. A gente tá muito feliz. Sempre foi um sonho gravar aqui em Goiânia. A gente nunca conseguiu. Foi a primeira vez que a gente tá gravando aqui. Gravamos em Senador Canedo e não gravamos aqui. Pra você ver. Esse projeto é o maior das nossas vidas. Tá sendo muito bem preparado em cada detalhe. Desde a escolha do repertório até a cenografia, tudo. Primeira vez que a gente tá gravando com um público grande em alto público. Sei lá quantas pessoas estão indo. Já perdi até, perguntei pra mim essa informação mais cedo, mas já deixa eu te falar, os ingressos estão acabando, cara. Os ingressos estão acabando. E isso tá deixando a gente mais nervosa ainda. Porque a responsabilidade vai ser muito grande. Mas assim, a gente tá muito confiante. Deus nos preparou pra isso. Ele não ia trazer a gente aqui sem ter nos preparado. A gente tá muito, muito, muito feliz. Como eu falei pra você, o DVD vai ser um DVD muito grande. O repertório foi escolhido a dedo. A gente teve a ajuda dos meninos também, do Henrique Juliano. A gente tá muito, muito feliz. Só gratidão a Deus. Vai ser um dia muito, mas muito importante. E tá gravando aqui em Goiânia. Vou deixar até a Rafa completar a frase. Qual que é a frase mais feliz que a gente vai falar amanhã? Alô, Goiânia! Eu vou te falar que a gente sempre teve muita vontade de gravar aqui e falar isso, né? Acho que o Ao Vive em Goiânia, inclusive, a gente sempre teve várias opções de nomes pro DVD. A gente, além de compor as músicas, escolher as músicas, a gente também sempre pensou no nome, alguma coisa, né? Mas, assim, pensando friamente, nada superou o Ao Vive em Goiânia, né? Que é um nome, assim, que deu muita, não muita sorte, mas muita bênção na vida de muito artista, assim. Deve dar um friozinho na barriga, agora que pensa e fala, alô, Goiânia! Ah, e aí a voz já embarga no alô, né? Mas a gente tá muito, muito feliz. E esse momento muito especial vai ser um grande dia de Visor de Águas. Eu tenho certeza que nós vamos subir mais um degrau com o repertório, com o visual, o palco. A produção do Moisés, o nosso produtor, tá incrível, os músicos, assim, sabe? Então, assim, vai ser um dia mágico. Cada detalhe mesmo tá surpreendente. E tô tentando ficar mais calma, porque já tá chegando o dia. Mas até ontem, antes de ontem, eu tava muito, muito nervosa mesmo, assim. Um choro gostoso, assim, sabe? Em casa, com Deus, agradecendo. Uma responsabilidade enorme, mas que, como a parceira disse, né? Se Deus nos trouxe até aqui, a gente é capaz de fazer, de realizar da melhor forma possível.